Quanto ao SEAC, realmente o SEAC é uma caixinha de surpresas. Por que eu considero assim? Porque ao ser editada a lei, a lei 12485, que fala sobre o SEAC, ela deixou algumas brechas quanto à necessidade de regulamentação. Tanto é que a Anatel, logo depois de expedida essa lei, ela já editou duas resoluções para fins de regulamentar a lei do SEAC. Resolução 581 e 582 da própria Anatel. Que vem regulamentar alguns pontos da lei do SEAC. E além disso, por ter um compartilhamento de agências, por ter duas agências envolvidas na prestação do serviço, a ANSINE também já editou algumas instruções normativas para fins de regulamentar também a própria lei 12485, que é a lei do SEAC. A instrução normativa 100 e 101, que vem dar características, conceitos, para fins do que seja os canais, canais de espaço brasileiro, enfim. Ela vem nortear aí uma série de conceitos. Sobre a minha perspectiva, o SEAC, aqueles interessados em emprestar o serviço, eles vão ter que se ater rigorosamente a um arcabouço de dispositivos regulatórios muito grande. Que ainda carece de regulamentação. Então, se para outras modalidades dos serviços de telecomunicações, tais como o SCM, o STFC, enfim, já existem várias exigências, vários regulamentos, o SEAC, eu acho que é um pouco... está no nível superior. Por quê? Porque existem duas agências envolvidas e porque depende de matérias ainda a ser regulada. O problema do SEAC é o seguinte, o SEAC foi uma saída discutida em lei por conta da existência de uma outra lei que tratava do serviço de TV por cabo, TV por assinatura por cabo, e, na verdade, foi feito com o objetivo só, liberar as grandes empresas que tinham a restrição de atuar nesse mercado a atuarem nesse mercado. Não foi feito com outro motivo. A lei está cheia de buracos, está cheia de senões. A regulamentação também está cheia de senões e cheia de buracos. E o que vai acontecer é que, na medida que esses buracos começarem a produzir efeitos ruins, a regulamentação vai tampá-los. Ninguém sabe exatamente o que é o SEAC. O que todo mundo tem certeza é o seguinte, as primeiras empresas, ou uma das primeiras empresas que mudou para o SEAC foi a NET. Por uma razão muito simples. A partir do momento que ela tem uma licença de SEAC, ela não precisou mais ficar restrita às áreas de concessão que ela tinha na TV por cabo. Mas ela não mudou um milímetro do negócio, só pegou uma nova licença. A Sky continuou funcionando do mesmo jeito, sem problema nenhum. Então, para quem ficou o problema? Ficou o problema para o resto que quer entrar nesse mercado. E volto a dizer para vocês, não é um mercado simples, principalmente porque envolve a relação de compra de conteúdo com alguém. E compra de conteúdo com alguém regulado por uma agência específica. Ninguém sabe exatamente como é que os pacotes vão ficar. Cada hora o pacote muda um pouquinho para lá, muda um pouquinho para cá. Então, o crescimento do SEAC está bastante limitado. Se vocês tomarem os números da Anatel, ele está basicamente em cima daquilo que cresce em DTH e cresce em cabo, especificamente, a NET. As outras evoluções são muito pequenas comparadas com o mercado nacional. Não acho que vai acontecer nada diferente disso nos próximos anos, até porque ninguém está investindo para fazer grandes redes para suportar SEAC. Finalizando, também o Leirão disse, cuidado porque não existe modelo ou padrão para você montar a sua estrutura no caso do serviço de telecomunicações e do serviço SBA. Porque você lida com uma regulamentação que é federal na parte do telecom. Mas na parte tributária você lida com uma regulação federal, uma estadual e uma municipal. E vocês vão ter que olhar caso a caso, dependendo de onde vocês estiverem, como é que isso vai se adequar da melhor maneira para o que vocês queiram fazer. Não usem o modelo porque também não dá certo. Cópia não funciona. Cada estado, cada município encara de um jeito e a sua relação são com esses entes. Então você precisa entender um pouquinho o que cada um deles está querendo fazer para estruturar direitinho o seu modelo de negócio.